Nós estamos aqui no Salão Azul do Senado Federal e as equipes de jornalismo foram autorizadas a entrar aqui para mostrar os estragos provocados pelos invasores. Vou pedir para o cinegrafista mostrar aqui o totem que foi quebrado, né? Ontem mesmo a gente mostrou o estrago das vidraças aqui no Salão Azul e as bandeiras das unidades da federação que estavam aqui e estão desaparecidas, não foram encontradas aqui dentro do palácio. Temos muito lixo aqui espalhado, ainda não foi limpa a área, foi liberada para as equipes fazerem as imagens. As equipes de conservação da Câmara dos Deputados, das obras de arte, encontraram aqui no Salão Azul vários pedaços de obras de arte que foram danificadas, de presentes protocolares entregues por delegações estrangeiras em visitas oficiais ao Congresso Nacional. E esses presentes foram encontrados aqui, alguns quebrados, outros em outras áreas do Senado e também da Câmara e outros desapareceram e ainda não foram encontrados. Ainda não há um balanço geral de todos os danos provocados, as equipes estão trabalhando nesse levantamento. Então, é a primeira vez que a gente está mostrando aqui esses estragos. Aqui na porta do plenário do Senado, na entrada do plenário que foi tomada pelos invasores, também a porta foi totalmente quebrada. O plenário, nesse momento, está sendo avaliado por equipes do Senado Federal para que informem se é possível a sessão do Senado ser feita aqui. Lembrando que os senadores e deputados têm que analisar o decreto de intervenção federal assinado pelo presidente Lula na Segurança Pública do DF até o dia 31 de janeiro. Esse decreto precisa ser analisado pelo Congresso, primeiro pela Câmara e depois pelo Senado. E os líderes estão reunidos nesse momento aqui no Senado para poder avaliar quando vai ser essa sessão para deliberar sobre esse decreto. A gente vê aqui também o cafezinho dos senadores, que é uma área que fica ao lado do plenário. Há uma barricada aqui colocada para impedir o acesso dos policiais. Mais vidros quebrados. E a gente vai agora para o lado da presidência do Senado, onde há também bastante dano. E no salão negro também da casa. Mais vidros aqui quebrados na parede que divide a presidência e o salão negro. Câmera de segurança aqui com a fiação arrancada. Aqui seria a porta da presidência do Senado. Daqui não dava para ver o salão verde da Câmara dos Deputados. E agora a gente consegue ver o salão verde porque tudo isso foi quebrado. Móveis também danificados, vidro. Há muitos livros no chão, material que estava dentro dos móveis que foram danificados aqui, espalhado pelo chão, impressora quebrada. As equipes contabilizando. Ali no salão verde da Câmara dos Deputados, a gente vê funcionários da limpeza, limpando o local onde também estiveram os invasores. Vou pedir para o Fabinho chegar aqui do lado, porque aqui no cantinho, só pedir uma licença para o nosso colega fotógrafo aqui, estão as estantes onde ficavam os presentes protocolares. E nessas estantes já não há mais nada. Os funcionários da Câmara dos Deputados recolheram alguns presentes, mas outros desapareceram. Essa entrada que divide a Câmara e o Senado também foi totalmente quebrada. Aqui a gente tinha um detector de metais, um raio-x, que foi todo danificado. Há vídeos, inclusive, de invasores que subiram nesses equipamentos. E a gente vai descer ali a escada para mostrar também o Salão Negro, que é a área por onde os manifestantes invadiram o Congresso. As vidraças foram quebradas da área que dá acesso ao Palácio, pelo lado de fora. Há água no local, porque houve um princípio de incêndio, então os detectores de fumaça e de incêndio foram acionados. E essa área também dá acesso ao Salão Nobre, que é o Museu do Senado, onde também há obras que foram danificadas. Hoje estão reunidos, nesse momento, no Palácio do Planalto, representantes dos três poderes. A gente tem imagens dessa reunião. Estão lá a presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, presidente da Câmara Lira, o presidente em exercício do Senado, o veneziano Vital do Rego, que está substituindo o Rodrigo Pacheco, que está em viagem retornando à Brasília e deve chegar hoje no final da tarde. Também os ministros Padilha, Flávio Dino, da Justiça, Paulo Pimenta, José Múcio, da Defesa, Paulo Pimenta, da Comunicação, Haddad, da Fazenda, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente do STF, Rosa Weber, ministro Barroso e ministro Toffoli. Eles estão reunidos para definir as próximas providências a partir dessa intervenção federal decretada e também da decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar o governador do DF, Banês Rocha, e de desarticular os acampamentos bolsonaristas. Nós temos também, nesse momento, a reunião de líderes aqui no Senado, que vai decidir sobre a deliberação do decreto de intervenção na segurança pública do DF. E a gente volta a qualquer momento com mais informações e entrevistas dos senadores para informar vocês na programação da TV Senado.